Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo traçando novas informações do Mengão pra vocês, tá, nação? Informações importantíssimas, beleza? Então fiquem ligados aí até o finalzinho do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá? Antes disso, fortalece o vídeo com like, beleza? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito demais o desempenho do vídeo, ajuda muito demais o crescimento do canal, tá? Portanto, não saia do vídeo sem deixar aquele super like aí, beleza? E se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão, tá, nação? Dito isso, vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo, tá? Segundo informações da imprensa esportiva, está confirmada e oficializada a demissão do técnico Tite, tá? Segundo as informações, a direção do Flamengo já informou à imprensa esportiva de que o técnico Tite não pertence mais ao clube, tá? De que a rescisão contratual já está assinada e de que acontecerá uma entrevista coletiva, uma conferência de imprensa, tá? Para anunciar isso, tá? E vai ser ao vivo essa conferência de imprensa amanhã, tá? Pra sacramentar de vez essa demissão do técnico Tite, beleza? Então o Flamengo já corre atrás aí de um novo técnico, muitos estão falando de Luiz Castro, tá? Que estava recentemente no Alnácer, foi demitido e que o ano passado treinou a equipe do Botafogo, tá bom? Pra quem não conhece aí o Luiz Castro, beleza? Então é isso aí, deixa a opinião de vocês no comentário, tá? Sobre aí essa demissão do Tite e essa possível contratação de Luiz Castro, beleza?